Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, hoje estamos aqui em pessoal Roblox, quer dizer Roblox não, to com demência pessoal, não estamos jogando Roblox, estamos aqui jogando Pokémon Firehead pessoal, e dessa vez estamos aqui continuando aqui a nossa jornada, no último episódio eu, 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 sei, eu quase enoidei porque o meu PJ não aprendia a Gust, mas agora ele aprendeu o Gust, então agora o jogo vai ficar muito mais fácil, então agora vamos continuando aqui né pessoal, tem aqui o meu Pokébola, a gente vai matar esse Caterpie aqui usando o meu PJ que agora funciona, funciona, esse PJ pessoal era muito ruim, ele errava todos os ataques, não é possível um Pokémon não, todos os ataques dele, errava o Tackle, que nem o Saponildo erra, nem o Saponildo, bem que o Saponildo é um sapo né, mas ele ainda é o Saponildo, pronto, isso, mata aquele, e pessoal, e se você tiver comentado, algo a ver com eu capturar o Manky pessoal, no primeiro episódio, é que, eu tô gravando um monte de vídeo sobre ele, então talvez na frente, quando alguém estiver comentado, eu vou tentar pegar o Manky, mas tudo bem, matar aqui esse, esse bicho aqui, pronto, tem mais aqui, mais, ele não perdeu nenhuma vida pessoal, agora o PJ tá bom pessoal, gostei do PJ, agora ele serve, outra Kakuna, e se não me engano pessoal, nesses matos tem Pikachu, e eu gosto de Pikachu né pessoal, quem não gosta de Pikachu, eu quero Pikachu, pra mim, eu quero um Pikachu, aqui tem um Pikachu, Pikachu, é um pouquinho difícil de encontrar, mas eu acho que vai ter um Pikachu aqui pessoal, aqui nessa área tem um Pikachu, Pikachu, cadê o Pikachu, o Widom, tem um montão de Pokémon, tem um montão de Pokémon, mas não tem um Pikachu, aqui tem, Pikachu, Pikachu, eu sei que tem Pikachu nessa área pessoal, o problema é só procurar, e a minha coisa é só procurar, e aí eu vou fazer o Nanky, eu vou matar vários ratatá pra conseguir o Nanky, mas ele tá por aqui, o Pikachu, o objetivo, enquanto eu já vou upando o meu outro Pokémon, não tá aqui, eu sei que tá aqui, tem alguma área, o Pikachu, o Pikachu, vamos aproveitar que ele já tá aqui, aqui tem um treinador que vai batalhar contra a gente, e a gente também vai provar pra ele o poder do PJ, pronto, eu não tava batalhando, ok, vamos subir aqui, tem um treinador aqui, eu acho que eu consigo batalhar com ele, se eu interagir muito, assim, ok, agora vamos dar uma olhada aqui, se tem outro Pikachu, não tem Pikachu, cadê o Pikachu? Quando eu não queria o Pikachu, eu tava aqui jogando Pokémon, eu encontrei o Pikachu, mas quando eu quero, não tem Pikachu, ok, eu vou matar eles aqui, os Pokémon aqui, acho que já vem com o Pikachu pra cá, Pikachu, nenhum desse mapa tem um Pikachu, cadê o Pikachu? Quando eu encontrar o Pikachu, pessoal, eu volto, porque é justamente difícil de encontrar o Pikachu, o Pikachu. Encontrei, pessoal, o Pikachu está aqui, Pikachu, agora a gente vai conseguir esse Pikachu, pessoal, agora a gente vai atacar ele aqui, eu já vou usar aqui o Gust, eu sei que não vai ter muito efeito nele, ele usou o Thundershock, é muito bom o Pikachu, pessoal, que ele paralisa os Pokémon, então o Pokémon acaba de ser paralisado, isso é algo muito ruim, então, quer dizer, não tem muito, não é algo muito ruim ser paralisado, mas é ruim quando ele está na batalha, então eu já vou capturar o Pikachu aqui, ai não, pronto, consegui aqui, usar, vou capturar o Pikachu, consegui o Pikachu, pronto, Pikachu na Pokédex, agora temos o Pikachu, vou dar um nome pra ele, não, não vou dar um nome pro Pikachu, ok, agora vamos continuar aqui, eu já consegui um Pikachu, era tudo que eu queria, agora já posso subir, já posso fazer algo, vamos bateria contra esse treinador, ele tem um Caterpie, é, eu estou paralisado, não é? Ah, mas eu ainda consigo atacar ele, eu estou paralisando, mas eu ainda consigo atacar ele, ok, não, acho que eu ainda vou conseguir vencer ele, sem se mexer, pessoal, e eu vou ainda conseguir matar ele estando paralisado, que legal, acho que é golpes que você usa pra, tipo, andar, ó, consegui o ataque rápido, eu acho que ataque rápido, se eu for paralisado e correr atrás do, usar ele, eu não vou conseguir, porque eu estou paralisado, faz sentido, consegui aqui dinheiro, tchau, anão, agora vamos continuar aqui, na nossa jornada, esse Pokémon, e pessoal, porque eu quero o Pikachu, e também porque ele paralisa? Ah, não consegui o ataque, eu estou paralisado, mas é sempre que eu quero o Pikachu, porque o Pikachu, ele é bom contra o tipo voador, ele tem o Turner Shock, então eu posso paralisar o tipo voador, e também é super efetivo contra o tipo voador, depois eu vou também dar uma upada no Pikachu, e vamos aqui, batalha contra esse, esse ser humano, que quer batalhar contra a gente, e pronto, ah, meu Deus, tá muito forte ele, mas eu consigo ver se ele com dois Gust, o Metapod, eu vou trocar pra Sapilton, bem que eu acho que Sapilton não vai ser muito bom contra ele, é, mas é, essa coisa aqui é Caterpie, então, o Caterpie vai todo, vai morrer, é muito fácil matar o Caterpie, matei o Caterpie, eu vou fazer o Metapod agora, eu acho que agora eu tenho que trocar de Pokémon mesmo, agora vai ser o Pidgey, agora a gente vai usar Gust no Pidgey, não, 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 não é, não pode, eu vou ficar usando um Hardin, caramba, eu tô paralisado, ataca! pessoal, consegui vencer aquele treinador, já, já saí do matinho aqui, agora acho que a gente já tá próximo de um outro local, vamos ver aqui, o que que essa placa quer dizer com a gente? Ah, ele conseguiu nos atacar Caramba Você tem um pokémon? Tem um Widdle Já é, eu fiz amigo Morreu O Widdle até errou o ataque Morreu Morreu Pronto Agora só tem que ter cuidado Que agora eu não tenho mais ataque Gust, então Eu vou ter que sair Meu P.J. tá ainda paralisado Ele ainda não tá conseguindo Ok Ok, vamos vir pra cá Rota 2 E aqui estamos entrando nessa nova cidade Pessoal Mas tudo bem, pessoal Eu acho que nessa cidade a gente já vai batalhar contra o ginásio Então Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu falei, fui Tchau, pessoal